E aí, seu bicho feio, você vai conseguir me dar poder dessa vez ou nada a ver? Já não basta viver dentro de mim sem pagar nada de aluguel. E se não me emprestar poder, cara, eu não sei o que você faz dentro de mim. Sua criança tola, é muita ousadia da sua parte vir falar aqui comigo. Quer o meu poder? Solte esse selo, me libere, que você receberá meu poder. Nem vem com essa, você não vai me enganar e eu não vou quebrar o selo. Mas eu quero receber poder sim, cara. Como eu disse, garoto, isso é muita ousadia da sua parte. Você não sabe quem eu sou? Eu sou simplesmente Kiyo e a raposa de nove caudas. O ser mais poderoso desse mundo. E você tá falando desse jeito comigo? Ah sim, ô raposo, sei lá o que você é. Se você não me emprestar o poder, eu posso morrer nessa luta. E se eu morrer nessa luta, você também morre. Eu estou errado. Infelizmente você está certo, garoto. E dessa vez você me ganhou dos argumentos. Então por esse motivo, hoje eu te emprestarei um pouquinho do meu poder. Mas saiba que isso é menos de 10%. Porém, eu acho que é o suficiente pra você derrotar aquele tolo Uchiha. E eu odeio todos os Uchihas do mundo. Quanto menos Uchihas pra mim, melhor. Então, receba meu poder e acabe com ele. Ah, pode deixar. Porque agora ele vai se ver comigo. Beleza, finalmente é hora de eu voltar então. Já passou da hora de eu voltar pra batalha. E aí, meu amigo. Finalmente voltei. Você é muito insistente. Agora você vai receber todo o meu poder, cara. Você vai voltar pra vila. Não tem outra ideia. Eu não vou voltar pra vila, cara. Eu já falei. E outra. Essa tua... Essa... Esse teu bicho de estimação não vai fazer... Não vai me derrotar. Você quer ver então? Então beleza. Agora eu não vou mais pegar leve. Toma. Já vou chegar soltando todos os meus ataques, cara. Esse Shidorezinho aí. Isso daqui que é Jutsu. Do estilo raio. Cara, fogo não dá certo comigo. Você quer soltar clone também? Eu achei que o clone fosse meu Jutsu, pô. Teu Jutsu? É? Ah, para. Você ainda tá pensando nisso? Quer ter o Jutsu clone? Com certeza, meu Jutsu. Você nunca foi o melhor usuário dele, crazy. Cara, eu sou o melhor usuário de clones. Ah, não vai funcionar. Então se liga. Só porque você falou que eu nunca fui bom nele. Beleza, consegue invocar muito. Bacana. Acho legal. E todos são muitos fortes também. Percebi. Toma. Batalha de clones. Esse clonezinho fraco seu. Ah, eu vou acabar com esses clones agora. Tá, o verdadeiro tá por aqui. Beleza. Vamos. Eu vou ter que acertar um. Acertei. Tá, o verdadeiro tá por ali. Cadê você? Você vai ficar brincando aí com meus clones ou vai lutar? Tá exagerado, hein? Pra quem tem um poderzinho de crama. Ah, você tá correndo toda hora. Foi a merda do clone pra você? Não, foi a merda do clone. Foi só o clone, meu amigo. Oi, Inê. Eu não quero mais brincar, mano. É meio chato batalhar contra um cara desse. Bom, eu também não. Então? Já vou começar a eliminar o clone do clone seu. Você vai voltar pra vila agora, meu amigo. Não tem outra. Receba então meu rasenho a mais forte. Talvez isso daqui tenha sido necessário. E o suficiente pra derrotar ele. Infelizmente. Eu tive que usar o poder da... Que merda, hein? Ah, cara. Que merda. Se não fosse por esse sincero... Você ainda tá aí, cara. Como você é resistente. Chegou o momento, Crazy. Agora a batalha de verdade começa. Você queria ver minha força, não queria? Cara, o que que você tá... Tá todo feio. É, você tá bem feio, cara. Então, beleza. Então, já que você tá falando de jutsu... Uma força que você não vai... O quê? Esse sapo? Ô, o meu... Você destruiu o meu sapo, cara. Um sapo ridículo desse, Crazy. Não chama meu sapo de ridículo. Um sapo... O próximo é você, amigão. Mano, eu quero ver. Ah, desse tamanho? Ah, agora esse sapo é mais forte. Não é o problema. Ele não vai aguentar meu jutsu. Cara, como você conseguiu esse poder? Que poder é esse, cara? Será que você vai conseguir se defender atrás de um sapo? Vem na mão agora, pô. Cara, de onde você conseguiu esse poder? Não, de onde eu consegui esse poder não te interessa, Crazy. Se o que interessa é que... Cara, esse poder não é coisa boa. Esse poder não é coisa boa? Não é coisa boa, cara. Você sabe disso. Ele tá mexendo com a sua cabeça. Não, Crazy, não tá. Ele tá. Eu vou sair dessa vila e você não vai me impedir. Você não vai sair da vila. Eu vou acabar com você. Primeiro eu vou começar acabando com esse sapo de merda. Não, chama... Meu sapo não é merda. Merda é você, cara. Sapo miserável por quê? Você quer dizer? Cara, para de falar isso com o meu sapo. Você acha que ele vai aguentar muito tempo comigo? Cara, por que você não vai lutar contra mim? Você quer lutar contra o sapo? Ah, esse seu jutsu. Claro, eu posso lutar contra você. Não tem problema. Você aguenta um genjutsu de alto nível agora? Ah, mano. Você sabe que isso daí é sujeira, né? Isso é sujeira? É sujeira. Isso é sujeira? Então, beleza. Meus clones vão me salvar ainda. Não vão porque eles são fracos. Meus clones não são fracos, Inês. Você sabe que eu sou o genin mais forte da vida da folha. Seus clones não são aquelas coisas maravilhosas que você tá dizendo, não. Cara, é os melhores clones do mundo. Você sabe... Você derrotou meu sapo, cara! Eu tenho meu clone. Nossa. Ah, mano. Isso não vai ficar assim. Tof. Cara, eu concordo. Qual? O nome desse jutsu, Crazy, é Kirin. E dessa vez, não tem ninguém pra te salvar. Desapareça, pequeno coitado de Konoha, com o rugir do trovão. Então, receba meu poder máximo. Hazengan! É, Crazy. Eu falei pra você que não tinha como. Essa batalha, desde o início, nunca foi sua. Você me deu trabalho, até. Essa biju. Eu preciso de mais força. Eu poderia te matar agora. Mas, bom. Tô fraco o suficiente. Tá, não consegui fazer isso agora. Adeus. Ninja de Konoha. Então é assim, criança insolente. Mesmo com o meu poder, você foi capaz de perder essa doutrina. É, tem alguém aqui. Ah, não. Crazy? Crazy? Acho que cheguei tarde demais. Crazy, o que aconteceu? Cara, é difícil. Eu não sei nem por onde começar. Explica tudo. Eu e o Inê tivemos uma batalha. Só que não é o Inê que a gente conhece. Você não tem noção. Oxi, como assim? Ele tá com um poder meio que maligno. Almaldiçoado, eu diria. Tá, e tem outra coisa que eu tenho pra te falar. O que, cara? O Tereba é o traidor. O Tereba é o traidor. Nossa, cara. Mano, mas o Inê foi embora da vila. E o Tereba também, ele fugiu. O que que acontece? O Inê botou clones porque ele sabia que a gente ia atrás dele. E nisso, quem avisou foi o Tereba. Nossa. Aí você foi por último, encontrou ele. E ele tá muito forte, então. É isso? Cara, é isso aí mesmo. Até levantei aqui. Então quer dizer que a vila tá uma baderna? Sim. Só que a gente precisa rebotar pro Hokage. Minha missão foi vir até aqui você. Porque caso você liberasse o poder da raposa, eu tentar controlar. Só que eu acho que eu cheguei um pouco tarde, né? E eu vou falar a verdade, ó. Tem muitas coisas destruídas porque a raposa saiu. Mas esse poder do Inê é tão grande e tão grande que ele conseguiu derrotar a raposa, cara. Quê? É sério, mano. É uma marca com umas asas. Eu não sei explicar, mas ele até mudou de cor, cara. Ele tá em busca de poder. Ele tá em busca de poder. E falou que vai fazer de tudo pra conseguir mais poder pra acabar com nós. Mano, comigo vai ter que ralar bem. Mas... E ele ameaçou voltar pra pegar o meu bicho, mano. Oxê. Isso vai ser a motivação pra gente treinar e ficar muito forte, Crazy. Cara, eu acho que chegou a hora da gente reportar esse adicionário. A gente não pode perder mais tempo, não. Tá. Então, você consegue entrar de boa? Quer que eu te carregue? Não, eu consigo, eu consigo. Eu tô de boa. Meu corpo regenera rápido. Ok, então. Então vamos? Vamos. Crazy! Oi! Tem certeza disso? Cara, a gente tem que falar isso pra todo mundo. Não tem um porquê nós manter em segredo, tá ligado? Oxê, eles estão ali já? Eu acho que eles já estão até esperando a gente, cara. Eu só tenho uma pergunta pra falar pra você. Cara, pode perguntar. Tudo que você quiser, meu mano. Depois disso tudo, você vai querer ir atrás dele ainda? Do Inê? Sim. Com certeza, claro. Ele é meu amigo? Depois de tudo que ele fez. Ô, Trank, você sabe qual é o meu maior sonho, né? Ser Hokage. Como eu vou me tornar Hokage se eu não consigo salvar nenhum amigo? É, depois de mim você vai conseguir ser um bom Hokage, sim. Cara, você sabe que nessa corrida você vai perder. Vai, vamos voltar pra vila? Nossos amigos já estão até esperando a gente, meu Deus. Vem, vem, Trank. E aí? E aí, gente. Você ganhou? Cara, gente. Minha missão foi ruim, deu falha. Como assim? Eu cheguei e eu tive que buscar o Chris no fundo do mar. E eu descobri coisas que ele vai falar da própria boca dele. Cara, não tem essa de ganhou ou não, mano. Sabe o que aconteceu? Ah. O quê? Mano, o Inê tá diferente, cara. Tipo, muito diferente. Diferente como? Cara, ele tá com um poder com umas asas. Ele ficou cinza, tipo um vampiro. E é um poder, mano, amaldiçoado. Eu senti, eu consegui sentir isso. Eu acho que isso é a cota de pescador, hein? Não é. Eu acho que não. Considerando que é o Inê, ele deve ter buscado algum poder, algum jutsu proibido, só pra conseguir poder. E eu posso... Cheguei lá e não tava mais, então... Eu posso falar o que aconteceu? Pode. Fala aí. Esse poder é tão amedrontador que ele conseguiu derrotar eu com a minha forma de Kurama. Caraca. Caraca, sério, mano? Eu e a Kyuubi junto, cara. Tá bom. Então, realmente... E eu já avisei pra ele também que o Tereba é o traidor e... Ele não acreditou. É, o Tereba sai da vila com isso. Não, ah, caraca. Não para de acontecer coisa, mas... E eu posso... E eu posso te provar isso ainda. Cadê? A bandana dele? Olha aí. É, ele simplesmente jogou no chão, cara. Não se fosse lixo. Nossa, cara. Ele jogou no chão e falou que não era mais um ninja de Konoha. Deixa eu guardar ela. Deixa, mano. Cara, e eu também tenho mais coisas pra falar pra vocês. Hã? Antes, quando eu tava quase desacordado, quando eu tava desmaiando e caindo no mar, o Ney falou que ele ainda não tem força suficiente pra pegar o bicho de mim. Porém, ele falou que ele vai conseguir essa força e vai voltar. Bem, então a gente tem que ficar mais forte, galera. É, verdade. E o Crazy falou que quer fazer de tudo pra ir atrás dele. Eu vou trazer ele de volta. Certeza, Crazy. Mano, eu já falei isso pro Drunk, eu vou falar pra você, mano. Qual é o meu maior sonho, cara? Ser Hokage. Como eu posso me tornar um Hokage, sendo que eu não posso nem salvar um amigo? Crazy. Mas ele não é seu amigo mais, tá, cara? Ele é nosso amigo, cara. É, tá bom. Mas, ó, a gente tem que pensar numa coisa agora, galera. É, a gente vai ter que reportar tudo isso pra Tsunade e ver o que acontece, cara. Porque agora ele vai virar um ninja renegado, né? É, e ele vai com certeza estar no livro do Bingo, como um dos ninjas mais procurados, tá? Nossa, o que você pensa em fazer, Rony? Mano, atualmente eu tô sem ideia, cara. Eu preciso tentar pensar alguma coisa sozinho, cara. Busque. Bem, não sei dizer muito, mas... Acho que agora é o momento certo pra cada um seguir um pouco do seu caminho e treinar a mente pra ficar mais forte, e treinar coisas pessoais. Então, o que eu recomendo? Eu vou fazer um treino específico pra mim e recomendo pra todos. Aqui, acho que todo mundo deve ter um sensei, né? Então, finalmente vai dar pra o Bu. Vambora. Ai, cara, será que eu vou ter que ir de conta com aqueles velhos tarados? Falou, gente. Ai, que dia triste, galera. Mas antes de eu ir falar com aquele velho tarado, aquele sábio tarado, acho que eu vou tirar um descanso um pouquinho na minha casa, mano. Faz dias que eu tô fora da vila, não sei nem o que que é tomar um banho e nem comer mais um lábio fresco, cara. Como as coisas foram paradas desse jeito? Por que tudo acabou dessa forma? Eu não sei como tudo foi parado desse jeito aqui, mas eu acho que já passou da hora de eu pensar no que eu vou fazer. Até porque o meu amigo foi embora da vila. Mas eu acho que o melhor de tudo é eu descansar um pouco. Então quer dizer que eles se denominam como Akatsuki? Exatamente. Há um líder entre eles, que reúne um grupo de ninjas procurados, os maiores Nukinins do mundo. E o objetivo deles é ir atrás dos Jinchurikis, pessoas que têm bestas de caudas dentro deles. Isso quer dizer que logo mais eles virão atacar a vila da folha, pra capturar o Crazy, certo? Exatamente. Sim, Crazy é um dos ovos deles. Até porque ele tem a Kyuubi dentro dele. Tanto eu quanto você já sabia que isso iria virar um problema cedo ou tarde. E referente a isso, o que você pensa em fazer? Querendo ou não, o Crazy é um ninja muito ingênuo, então acho que vou sair da vila pra treinar com ele, por dois ou três anos. Dois anos e meio, pra ser mais exato. Pois eu acho que esse tempo é mais do que o suficiente para eu ensiná-lo a se defender sem o poder da nove caudas. Pois é isso que Akatsuki quer. Todo mundo sabe que o Crazy é meio cabeça dura, mas ele também é um dos ninjas mais promissores da vila. Arrisco a dizer que ele é o genin mais forte da vila. Então com o meu treinamento, um dos sanins lendários, e a dedicação e motivação do Crazy, com toda certeza em dois anos e meio, ele será forte o suficiente para se defender sozinho da Akatsuki. É Jiraiya, tanto eu quanto você sabemos que essa não vai ser uma tarefa nada fácil. Então a partir de hoje, você vai ficar responsável por esse garoto. E a sua missão pela vila da folha, vai se torná-lo o ninja mais poderoso dessa aldeia. Então quer dizer que esta é a vila oculta da folha, a vila mais forte de todas. Interessante. E há pouco tempo, soube que um ninja dessa vila, um Uchiha, se juntou à nossa organização. Pois é, cada tempo que passa, esta vila me surpreende mais e mais. Ei, toma cuidado para não chamar tanta atenção, meu companheiro. Eu sei melhor do que todo mundo aqui, o com essa vila poderosa. E eu, como você, não vai querer começar uma guerra aqui, não é mesmo? Então teremos que tomar bastante cuidado, porque o nosso foco é a de Jiriki. Ai, cara, o que o Sábio Tarado quer falar comigo tão cedo? Logo nessas horas de manhã, eu acabei de voltar a uma missão rankear, e esse cara tá me chamando, velho. Ô, Sábio Tarado, o que o senhor quer falar comigo? Eu não aguento mais, cara. Fala aí comigo, não me ignora. Crazy, o mundo ninja está ficando cada vez mais perigoso, e é por isso que a partir de hoje, eu vou ser seu mestre em definitivo. Tá, mas o que eu ganho com isso? Então quer dizer que você fez eu acordar, esse é a hora da manhã, só pra me falar isso, cara? Não, seu moleque idiota. Isso quer dizer que a partir de agora, vamos sair em uma jornada. Você vai ficar três anos fora da vila, já vai se despedir de seus amigos, pois iremos partir amanhã de manhã. É, como assim a gente vai embora da vila em uma jornada? E as missões de rankear, eu ainda sou um genin, como eu vou ficar rico? Como eu vou virar um Hokage fora da vila, sabe o tarado? Você tá louco, você enlouqueceu, cara. Já que você não quer ir, tudo bem então, vou ir atrás de outro genin para aprender esses poderes lendários, poderes que eu ensinei o quarto Hokage a usar. Mas já que você não quer, vou ir atrás de outro genin para ser meu aprendiz. Pera, 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 você falou um poder que nem o quarto Hokage, o melhor de todos conseguiu dominar, você vai me ensinar. Cara, não, tudo bem, mano, vou fazer minha mala e a gente vai, já vou fazer minha mala agora e vou me despedir dos meus amigos. Não vamos amanhã de manhã não, vamos hoje, hoje, sabe o tarado? Hoje que eu quero ficar mais forte, vou me tornar um Hokage. Ai, cara, ai, ufa, ainda bem que era coisa boa, vou deixar ele para lá, mano, eu preciso fazer minha mala, eu preciso urgente fazer minha mala. Eu preciso fazer minha mala.